Fala rapaziada, tudo bem? Ronaldo, Sniper Traders, Jedi. Galera, esse breve vídeo aí é um tutorial para aqueles que querem saber como abrir uma conta demo na corretora que nós usamos. Essa é uma das corretoras que nós usamos, não é a única, ok? Mas é uma das melhores do mundo, é uma das mais conceituadas, uma das mais criteriosas e uma das que mais a gente pode confiar no mundo. Falando de mercado financeiro fólico aí, é uma das mais respeitadas, ok? Então segue a dica aí, vamos fazer um tutorial aí, tentar ser o mais breve possível para que vocês consigam acessar e também abrir a sua conta demo, bem como também a sua real, ok? Bora lá. Bom, a corretora, galera, é essa aqui, é a IC Market, ok? Vou colocar alguns dados aqui, eu fiz um levantamento sobre a corretora, são dicas bem legais, bem importantes aí, que são de grande valia para aqueles aí que querem trabalhar com a IC Market, saber qual que é uma boa corretora para o mercado fora, que são mais seguras. O trader, ele tem que saber, antes dele começar a operar, ele tem que saber quais são as melhores corretoras, aonde ele está aplicando o dinheiro dele. Essa corretora é segura? Aonde fica a sede dessa corretora? Ela tem um gerente português para eu me atender? Ela tem alguém que cuide dos clientes do Brasil, né? Ela é uma corretora que é regulamentada pelo órgão do seu país. O seu país é um país sério, concernente a questões fiscais, questões financeiras, né? Então, são vários os assuntos aí que nós abordamos aí na nossa mentoria. Portanto, aqui vai a dica aí, um tutorial aí o mais breve possível, não tem como ser muito breve, mas segue aí algumas dicas sobre a IC Market. Galera, segue aqui, ó, para que vocês tomem conhecimento. A IC Market, ok? Ela é uma corretora australiana, tá bom? Ela fica em Sydney, a sede dela fica em Sydney. Eu fiz um levantamento, galera, do setor de contas, porque muitas vezes você tem problema para tirar dinheiro, para enviar dinheiro. Isso é algo muito comum nos brasileiros aí, principalmente nos novatos, né? Então, eu fiz um levantamento do setor de contas. Onde está o setor de contas da IC Market? Porque ela tem base em vários países, em muitos países, ok? Então, o setor de contas dela é exatamente na sede, ok? Na Austrália, então. Esse setor de contas, o chat, é inglês, precisando, então, você usar um tradutor, tá? Do Windows ou do próprio Google, ok? Então, está aqui, ó, o local. Austrália, Sydney, na Oceania. O fuso horário do setor de contas, galera. O fuso horário são 13 horas à frente do Brasil. Horário de Brasília. Então, em Brasília, o horário para você entrar em contato lá com a corretora IC Market, galera, um horário adequado para você conseguir falar diretamente com o setor de contas, sem ter intermediário, seria entre 18 horas de Brasília até as 2 horas da manhã de Brasília, ok? Isso você consegue tratar no chat, tendo respostas mais rápidas. Por quê? Porque o setor de contas, nesse horário, ele está funcionando. Das 6 da tarde às 2 da manhã, tá? É uma informação excelente, porque, às vezes, você é meio-dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, e você quer entrar em contato com o chat da corretora e falar sobre, ah, eu estou com problema de saque, problema para depositar e etc, eu quero tirar dúvida, enfim. Essas dúvidas, e tudo que for concernente a dinheiro, depósito, retirada, seria melhor você fazer o contato nesse horário, entre 16, entre 18 e 2 horas da manhã de Brasília, ok? Outro setor que é o principal para nós aí, galera, setor de documentos, documentos brasileiros e também suporte português. Eles têm o local, onde fica? Fica numa base que eles têm em Chipre, no Chipre, mais precisamente na cidade de Limassol. É um, é uma, faz parte da União Europeia, né? Portanto, é também aí um país bem, bem rígido, bem sério também, com órgão regulamentador aí, rígido demais. A gente vai falar sobre isso aí durante o vídeo. O gerente, o nome do gerente brasileiro é Bruno, ok? O nome do gerente brasileiro é Bruno. O fuso horário de lá, galera, de Chipre, é seis horas à frente do horário de Brasília. Então, se você quer falar sobre documentos, se você quer tirar dúvidas em português, se você quer falar com o gerente brasileiro, que é o Bruno, se você quer tirar qualquer informação sobre a corretora, sobre o trading, galera, o melhor horário para você entrar no chat é das duas horas da manhã até as dez. É esse horário. Ponto, ok? Das duas da manhã de Brasília até as dez da manhã de Brasília. Nesse momento, nesse intervalo de horas, você pode tratar de documentos e todos os assuntos que você queira falar em português com o gerente, ok? Um detalhe que eu coloquei aqui, muito importante, tá? O próprio gerente me passou essa dica, de que se você pedir uma ligação no chat, estando dentro desse horário aqui, de duas a dez horas, eles têm por lei que respeitar um prazo máximo para te fazer essa ligação de uma hora para atender o seu pedido no caso. Então, se você entra lá sete horas da manhã, seis horas da manhã, três horas da manhã e você fala assim, olha, eu gostaria de receber uma ligação do gerente Bruno, ok? Eu estou aguardando, o meu número de telefone é tal. Então, em uma hora, no máximo, uma hora, no máximo, que o gerente Bruno muitas vezes liga imediatamente, tá? E no máximo, uma hora, eles têm que te fazer essa ligação. E isso funciona mesmo, eles respeitam mesmo, ok? Perguntei ao Bruno também, galera, sobre aonde ficam os servidores de operação. E para surpresa minha, eu soube que por questões tecnológicas, etc., os servidores do MetaTrader, o 4 e também o 5, ficam nos Estados Unidos, ok? Segue a dica, são dicas muito valiosas para quem está aí dentro da ICMARK, tá bom? Vamos tocar aí o vídeo, galera. Só um segundo... Beleza. Vamos lá. Pessoal, você vai entrar aqui, essa é a tela de entrada, você pode muito bem entrar aqui e mudar, ao invés de inglês, você colocar português, que eu já coloquei, embora o meu Google também está configurado para traduzir a página, é simples isso para você, você vem aqui, traduzir para português, e aí o camarada já está traduzindo, mesmo que aqui esteja em inglês, ok, galera? Então, comece a operar, experimente um demo gratuito. Antes de nós abrirmos a nossa conta demo, que eu vou tentar abrir uma conta demo junto com vocês, porque na verdade eu já usei quase todos os meus e-mails, eu tenho várias contas, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas informações dentro dessa plataforma da ICMarket, ok? Já começa, se você, quem opera, já começa olhando isso aqui, spread, galera, a partir de 0.0, alavancagem, máxima até 1.500, 1 para 500, tá? O micro lote, eles aceitam, 0.01, e instrumentos operáveis, ok? Que eles têm commodities, ações, etc., são 232 instrumentos. Se você vier aqui, você vai estar abrindo uma conta demo, ok? Aqui ele fala sobre a conta ECN, que é a conta que nós vamos abrir, e aqui são menus, galera, tem muita coisa, muita coisa nesses menus, ok? E aqui, ó, é o login para quem já tem o seu e-mail cadastrado, já tem o seu cadastro aí na corretora, na ICMarket, então o cara vem aqui no login, e ele dá a entrada, ok? Ele dá a entrada aí, fazendo isso aqui, ó, só a simulação, mas não vamos entrar agora, ele já entrou numa conta de um cliente meu, inclusive, tá? Só um segundo, acredito eu que enquanto estiver aberta a conta, beleza, acho que eu fechei. então tá aqui, galera, ele vai abrir, se você clicar aqui, ó, login do cliente, ele vai abrir isso aqui, ó, para você colocar o seu e-mail, a sua senha e entrar, ok? Abre uma conta real, abre uma conta demo, isso sempre vai estar em algum lugar da página para que você possa abrir aí uma conta, tá bom? Vamos lá, voltando, galera, eu gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, nessa parte, início rápido, um exemplo, nós temos aqui falando das contas, como depositar, como retirar, alguns exemplos sobre, alguns dados sobre a conta demo, aqui são sobre as plataformas que tem, ok? Algumas informações a mais, por que ICMarket? o que é que você pode operar, o que é a conta True SN, ok? E várias informações, lembrando que esse é um menu, tem aqui outro menu, visão geral de contas, enfim, eu não vou ler tudo aqui para vocês, ok, galera? Tá? É só você entrar em cada um desses itens aqui, você consegue ler diversas informações a respeito disso, ok? Aqui, ó, parceria, mais, ok? acerca da ICMarket, por exemplo, vamos lá, se nós entrarmos aqui, ó, acerca da ICMarket, nós vamos ter as, as seguintes, é, eles vão falar sobre eles, né, algumas coisas, vamos lá, eles vão falar que eles são uma, uma corretora séria, uma das maiores do mundo, e é realmente verdade, que eles foram fundados eles fundaram a ICMarket em 2007, são 12 anos já, é uma corretora já, tem bastante tempo no mercado, muito confiável, né, porque ela foi fundada, declaração de missão, valores essenciais, enfim, muita coisa. Uma coisa que vai nos chamar a atenção, que deve chamar a atenção, é esse detalhe aqui, ó, que ela é regulamentada pela SIC, que é um órgão governamental, é a Comissão de Valores da Austrália, e é muito, a SIC, ela é muito, muito rigorosa mesmo, não é qualquer empresa que consegue abrir, pegar uma licença da SIC, galera, tá? A SIC, ela exige coisa demais, muito critério mesmo, mas a ICMarket está nela desde 2009, se não me falha a memória. E outro detalhe interessante é que a SIC, ela exige seguro da tua conta. Então, o teu dinheiro está assegurado, no caso de falência, de quebra, seja o que for, está assegurado. E as suas contas são segregadas. Olha aqui, ó, a SIC exige que a conta do cliente seja segregada junto aos melhores bancos da Austrália. Isso nos dá muita segurança. Ou seja, o que quer dizer isso? A corretora não está trabalhando com o seu dinheiro, a corretora não está pagando contas com o seu dinheiro. Quando você pedir o seu dinheiro, o seu dinheiro está guardado num banco, numa conta segregada. Ok, galera? Então, está aqui, ó, uma corretora regulada pela SIC, na qual você pode confiar. Lembrando, ela é australiana e a SIC é um órgão governamental, é a Comissão de Valores da Austrália. É super importante você saber disso, galera. Tá bom? Tem um peso muito grande isso. Muito grande mesmo. Tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó. Acerca da SIC Agora, por que a SIC Marketing? Por que que eu escolheria a SIC Marketing? Então, eles estão falando aqui, ó. Spreads mais baixos, execução mais rápida, tecnologia superior, ok? Diversas informações aí, ó, galera, que são realmente de confiança, tá? Mais uma vez, ele fala da regulamentação. Mais uma vez, ok? Lembrando que aqui embaixo, na parte de regulamentação, bem pequenininho, tem gente que não presta atenção, mas nós estamos aqui para esclarecer isso. Olha só, outra coisa que a IC Market possui. A IC Market tem uma licença de serviço financeiro australiana. Essa já é outra licença, mas também está sob o controle da SIC. Mas essa licença é a AFSL, ok? Também é uma licença bem difícil de adquirir, mas eles têm essa licença e eles colocam aqui, ó. Tá? Os dados, o número de cadastro está aqui. Caso você queira, é só você buscar no site do órgão regulamentador e você consegue ver se isso realmente é verdade. E é verdade porque eu já pesquisei, ok? Como nós falamos na mentoria, galera, a gente ensina vocês a procurarem e decidirem pela melhor corretora. Mas nós não queremos dar o caminho para vocês, não. Pega a corretora IC Market que é a melhor e vai ser sempre. Não. Hoje ela é a melhor. Amanhã eu não sei se ela vai continuar sendo a melhor. Então, até hoje, ela é a melhor, sem dúvida nenhuma. Uma das melhores, na verdade. já não é a melhor, mas é uma das melhores. Ela está lá no topo entre as primeiras, primeiras realmente, que dominam o mercado financeiro forte, ok? Ela é muito séria, realmente é muito séria. Tá, galera? Vamos aí uma outra, uma outra... Vamos pegar um outro item aqui, ó. Só um segundo. Regulamentação. Aqui, ó, galera. Notícias da empresa, imprensa, enfim, documentos legais, você pode estar abrindo isso. Tem muita coisa. Agora, vamos para a regulamentação. vou falar sobre a regulamentação. Mais uma vez, já está até cansativo isso. Ela é regulamentada pela SIC, tá? Um órgão governamental da Austrália, que é a Comissão de Valores lá da Austrália, galera. Tá bom? É um dos órgãos realmente mais exigentes do mundo. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui não é para encher linguiça, não. É verdade. É um dos mais exigentes. Talvez ficando ali lado a lado ou perdendo apenas para a FCA aí, que está aí para os Estados Unidos e Londres. Ok, galera? Segue essa informação para vocês também. Vamos lá. Então, aqui ele vai falar um pouco sobre a SIC. Ok? Nós já falamos também. Tá? Aqui ele vai falar sobre as contas segregadas, sobre aonde eles estão situados. Aqui, ó, a licença deles na SIC. É só você clicar aqui e ela abre. Não vou clicar agora porque já está aberto ali. Já fiz isso para a gente. Ok? Tá? Se tem seguro. Enfim, é muito legal, galera. Realmente é muito... Dá bastante segurança para a gente operar aí na IC Market. Ok? Até hoje aí não tem o que a gente falar contra. Pelo contrário. Eu já tive problema aí do furacão atingir os servidores. Nós perdemos um dinheiro muito razoável. Tá? Uma quantia alta de grana. Ok? E quando voltou, depois de quase uma hora aí, isso no final do ano passado, quando voltou as atividades da corretora que passou o furacão e eles restabeleceram a conexão, eu entrei no chat, eu e milhares de pessoas, fiz a minha reclamação na sexta-feira, pois na segunda-feira, muito cedo, quando eu fui operar, o dinheiro já tinha sido totalmente reposto na minha conta. Excelente, galera. Sem dificuldade. Muita responsabilidade que eles têm, ok? E eles me alegaram que para eles é muito simples e muito fácil porque eles têm seguro. Então, show de bola. Segue a dica. Ok? Segregação de fundos do cliente, galera. Olha que legal. Tá? O dinheiro, o nosso dinheiro, ele fica em alguns bancos australianos. ok? Tá? Então, o teu dinheiro não está na mão da corretora sendo usado para outras coisas ou para fins aí de interesse da corretora. Não, o seu dinheiro está guardado, então é muito legal toda hora que você precisar do seu dinheiro, o seu dinheiro está à disposição, coisa que não acontece em todas as corretoras. Seguro. Maravilha. E onde está o seguro, galera? Londres. Londres, galera, estão ali os maiores bancos, o maior mercado financeiro do mundo está em Londres, ok? Relações bancárias, maravilha. Auditoria externa, auditoria interna também, ok? É muita coisa, galera, muito legal. E eles têm também a AFSL, como eu já falei, certo? Então é só você clicar aqui e você vai entrar aí na AFSL. Então, galera, caso vocês clicassem aqui para conhecer a licença e etc., cairia aqui nessa página, na página da própria ASIC, da própria ASIC, que é do governo, ok? Está aqui, o cadastro da ICMarket na ASIC. E desde quando? Desde 2009, ok? Desde 2009. Está aí alguns dados, está bom, galera? então é aí provado que realmente elas fazem parte da ASIC, ok? Porque a gente está olhando direto dentro do site da ASIC, tá? Beleza. Aqui eu fui buscar dentro do site da ASIC, por exemplo, se a ICMarket der algum trabalho, estiver pisando na bola, o que você faz? Vem aqui, galera, e você vai conseguir fazer reclamações dentro do site da ASIC contra a ICMarket, ok? É direito seu de consumidor vir aqui, mesmo sendo brasileiro, e você registrar uma reclamação, uma denúncia contra a ICMarket, no caso de ser necessário, ok, galera? Então, por exemplo, eu cliquei na aba aqui, consumidor, e aí abre outras coisas, como reclamar, olha que beleza, como funcionam outras coisas aqui também da ASIC. Passando, galera, vamos passar a bola aí. Ok? Então, até agora a gente está vendo que é um algo muito sério, e operar na ICMarket nos dá bastante segurança, ok? Aqui eu peguei um site neutro para falar da ASIC, site neutro, e ele vai falar exatamente o que a gente já falou, galera. É de extrema exigência, a ASIC é muito rígida mesmo, exige muita coisa, ok? Para uma empresa ter uma licença da ASIC, ela precisa ter um capital absurdo, tá? Absurdo, a taxa é absurda, ok? Essa é a taxa, é absurda, é um volume de dinheiro gigantesco, ok? gigantesco mesmo, mas o problema não é o volume de dinheiro, a questão é o que eles exigem, pessoais, o pessoal treinado, galera, é muita coisa que eles exigem, ok? Então, vale a pena realmente, dá bastante segurança, tá? Aquela outra questão que eu falei da AFSL, eu peguei aqui também a descrição do que é a AFSL, que também está dentro dos certificados que a IC Market tem, ok? E é também uma licença aí por empresas australianas, mantida por empresas australianas, envolvidas na prestação de serviço financeiro. Mais uma que a IC Market tem, tá? Aqui fala muito sobre ela, ela também, essa licença, ela também vem através da ASIC, então, cara, mais uma vez, não é qualquer um que tem essa licença, mas a IC Market ela tem essa licença. Aqui, eu busquei saber dentro do próprio site da ASIC, o que que é o AFSL, ok? Aqui também, está falando um pouquinho mais da intenção minha aqui, galera, não é conseguir passar tanta coisa assim para vocês com profundidade, porque a minha ideia é que vocês mesmo busquem conhecer, tá bom? não que eu tenha que dar tudo de mão beijada, tá bom? Então, galera, vamos lá. Eu quero, então, um exemplo, né? Eu estou aqui, na minha página inicial, venho aqui, escolho IC Market, ok? Após escolher IC Market, abre essa página, essa página que abre, eu venho aqui para pedir para abrir uma conta demo gratuita, pedir para abrir essa conta demo gratuita, ok? Quando eu peço para abrir essa conta demo gratuita, galera, é muito simples, tá bom? É muito simples. Então, vamos lá. Vou tentar fazer com vocês aí em tempo real. Vocês têm que preencher dados que são simples, né? rapaz, esse e-mail, eu tive que criar esse e-mail, galera, só para fazer isso com vocês, ok? Então, na verdade, não é... É só Sniper, JD, JR, JD, JR, é isso mesmo, ok? Quero receber as notícias, Sniper, JD, JR, você coloca aqui, quer receber as notícias, é Brasil, já está grifado, você coloca aqui o seu número, ó. Maravilha. Aqui, ó, galera, nessa parte, ela é opcional, mas você pode estar aí também cooperando com a Sniper Traders, que não te custa nada, vem aqui e colocar aqui, ó, fui recomendado por um afiliado, e você colocar, então, aqui, ó, o número 22-037, ok, galera? Isso aí, você está falando simplesmente que nós te indicamos, não é cobrado um centavo de você nunca, ok? Aceitar e declarar e enviar, beleza? Olha aí, o próximo passo, ok? Maravilha, está começando agora a abertura da nossa conta, bem, olha aqui, beleza? Está vermelhinho, está começando a preencher a barra, aqui agora, galera, eu escolho o meta 4, na mentoria nós vamos ensinar sobre meta 4, meta 5, ser trader, etc. Conta padrão ou true ECN? ECN, galera, para day trade e scalper, ECN. A moeda, qual dessas? Dólar americano. A alavancagem, qual dessas? Pode escolher a máxima que você na mentoria, na minha mentoria você aprende a dominar a alavancagem. Escolhe a máxima, 1 para 500. Depósito inicial, escolhe o depósito inicial, galera, que é semelhante ao que você vai operar na conta real. Se é 200 dólares que você vai pôr, coloca 200 dólares. Se é 1.000 dólares que você vai pôr, então coloca aqui, 1.000 dólares, escolhi 1.000 dólares, ok? Vamos dar continuidade, continuar. Estou abrindo aí como se fosse junto com vocês, ok? Agora, galera, eu também criei aqui o endereço, só aí, fictício, só para a gente poder aí dar andamento no exemplo, tá bom? Na verdade, quem me conhece sabe que eu moro em São Vicente, litoral São Paulo, ok? vou colocar aqui, o e-mail tá aí, o endereço, vou colocar esse aqui, beleza, pode ser, o número tá aí, vamos lá, próximo passo, galera, entendeu? Preenchimento normal, não tem segredo nenhum, aqui tem um pouquinho de coisa que a gente precisa estar ajudando vocês, ok? Qual o seu rendimento anual, total, estimado, em dólar australiano? Põe uma estimativa, galera, vai, de 10 a 50 mil dólares australianos. Qual o seu patrimônio total estimado? Você coloca aí, mais de 100 mil dólares australianos, se você tem patrimônio estimado. Situação de emprego, ó, trabalhadores por conta própria, ok? Você é trader. indústria, serviço financeiro e bancos. Experiência de negociação, galera, não ponha zero, coloque de 1 a 3 anos, ok? Pra você que tá abrindo uma conta demo, coloca ali só Forex, galera, eu ia falar pra você que você pode escolher tudo, mas coloca só Forex, ok? Só Forex. Ir para o próximo passo. Próximo passo, cá estamos nós, terceira etapa, galera, terceira etapa. Qual a conta que eu vou escolher? C-trader é meta 4, meta 5? Meta 4 no momento, nós ensinamos tudo isso aí na mentoria, detalhe por detalhe, o que é o meta 4, o que é o meta 5, o que é o C-trader. Moeda, dólar americano, tipo de conta, ok? Ué? Não sei por que ele não tá querendo abrir o tipo de conta pra mim, galera. esse é o problema, de vez em quando acontece esse tipo de chatice, tá? Vou travar o vídeo um pouco pra tentar resolver e já volto. Bom, rapaziada, foi bom que aconteceu, realmente tá com, às vezes dá esses probleminhas no site, tá? conta S, pois é, tá? Eu tô tentando colocar o tipo de conta, tá? E ele não está aceitando, tá? Tá com um pauzinho, esse campo é obrigatório como se eu não quisesse colocar, mas eu quero colocar, mas ele não deixa. Vamos ver se ele dá continuidade, se ele não der continuidade, mesmo assim, nós vamos tentar fazer por outro meio, porque assim vocês já também aprendem como fazer de outra forma, ok? Então, próximo passo, ele vai te perguntar aqui uma pergunta de segurança, fazer uma pergunta de segurança, você escolhe qual delas você quer, ok? Já escolhi a minha, você vem aqui embaixo, aqui, aceita o termo, ok? Aqui, aceita a declaração, tá bom? Beleza, agora vamos, vamos tentar dar, ele não vai aceitar, ele não vai dar continuidade, lamentavelmente, ele não vai dar continuidade, ok? Não tem problema, bom, pô Ronaldo, e aí, deu problema, aí você vai querer ligar pro Ronaldo, você vai querer, né, desesperar, não precisa, galera, fica tranquilo, nós estamos aqui abrindo uma conta demo, ok? O que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no nosso e-mail, pra ver se chegou alguma coisa da corretora, ok? Deixa eu dar um F5 aqui, ok? A corretora tem que mandar pra você dois e-mails, tá? Esse é um, olha que legal, chegou os dois, deu pau, mas ela abriu a, ela abriu a conta mesmo assim, tá bom? Então vamos lá, primeiro e-mail, do que se trata o primeiro e-mail que eles enviam pra você? É a sua, é o login e a senha da sua área de cliente, ok? É o login, que é o teu e-mail, teu username, tá? O nome de usuário e a senha provisória pra você entrar agora lá dentro da ICMarket, até então você tava trabalhando por fora e agora você vai entrar na área de cliente, agora você já é um cliente, ok? Muito legal isso. Então galera, vamos deixar isso aqui, tá? Outro e-mail, vamos olhar o outro e-mail. O outro e-mail, olha isso, muito bom, já foi gerado, tá? Já foi gerado pra gente uma conta demo, já foi gerada, aqui, tá? Meta 4, que nós escolhemos, olha o número dessa conta demo lá, o login dela, 2590439, a senha dessa conta demo, ELNJ30, servidor, ICMarketDemo02, ok? O que que eu faço com isso, Ronaldo? Nós vamos ensinar. Então, veja que lá deu pau, mas a corretora já mandou tudo pra gente, aquilo lá já não faz mais falta. Se vocês olharem aqui embaixo, a corretora ensina o que você vai fazer com esses valores aqui, com esses dados. Por exemplo, quando você fazer o download aqui, do meta, 4, 5, tá bom? Você, então, vai colocar, depois do download, depois de tudo instalado, vai abrir essa caixinha, e você vai colocar aqui, login, veja que tá esse número no login, qual número que você vai colocar? O teu número aqui, 259, você vai colocar aqui no login, a senha, você vai colocar a senha que foi dada pra você. E aqui embaixo, servidor, você vai colocar o servidor que foi passado pra você, que é o demo02. Ok, galera? Tá aí, tudo explicadinho também, tá? O que acontece? Vamos voltar lá pra aquela página, então, que tá dando defeito, que tá dando problema no momento, mas é um problema que não nos afetou em nada. Concordam? Tá? Não nos afetou em nada. Ok? Vou fechar já uma guia dessa. Essa guia, vou fechar as outras, tá bom? Da SIC e tudo mais, galera, porque já falamos a respeito, já não tem mais necessidade de ficar aqui pesando a máquina, né? Se for só isso que tá aberto ainda, eu tenho mais duas telas plugadas nessa máquina e tem um monte de coisa aberta em todas as telas. agora aqui, veja que aqui a gente tá dentro, nós estamos dentro, tá? Detalhes da conta. Ok? Quando eu vim aqui, detalhes da conta, tava aqui no canto, tá? Aqui, detalhes da conta no perfil, ele já me jogou pra dentro da conta, galera. tá bom? Já estamos dentro da conta. Aí, qual o próximo passo que você pode fazer? Próximo passo que você pode fazer é vir aqui, ó, por enquanto não tem nenhum documento, você não enviou o documento, pra que isso fique verdinho, galera, a tua conta fique aprovada, deixa eu ver se eu tenho a minha conta aqui aberta, status aprovado, olha aqui, tá? Pra que você fique assim, ó, com a barra totalmente, só um segundo, ok, pra que fique a barra totalmente verde, status aprovado, né, é, provavelmente aqui eu já tava com dinheiro em conta, vou ver, já, tá? Aqui eu já tenho dinheiro depositado na minha conta, conta vivo, conta live, tá? É uma conta real, tem aqui um montante aqui de 20 mil e um dólares, 20 mil dólares, é, nessa conta, ok? É, o status tá totalmente preenchido, eu já tenho essa conta, ela me dá aqui também a data, eu já tenho essa conta desde 12 de setembro de 2018, tá bom? Então, galera, voltando pra nossa conta que estamos abrindo, qual seria o próximo passo, Ronaldo? já que você tem aqui, ó, galera, o e-mail, deixa eu duplicar esse cara, eu sou assim mesmo, trabalho com um monte de coisa aí, tá bom? Então, eu tô aqui com o e-mail do Meta4, e aqui eu vou pegar o e-mail do login, tá bom? Pra ter os dois na tela. Só um segundo, galera, bom, é assim mesmo, é, né, você não vai abrir a conta em cinco minutos, você não quer ficar rico, você não quer ser bem sucedido numa profissão, né, mas simplesmente gastando, reclamando, porque tá levando quarenta minutos ao vídeo, enfim, não é, não é pra você realmente essa profissão, porque a ansiedade é algo que acaba, sem dúvida nenhuma, a ansiedade acaba com a vida do treino, ok? Pronto, abri, voltando lá pra página que a gente criou. Criamos aqui, ó, já estamos dentro da nossa página, se eu vier aqui, resumo das contas, já tem um monte de coisa aqui a meu favor, eu já posso trocar a senha da área do cliente, por exemplo, vamos fazer isso? Eles te passaram uma senha, que é uma senha padrão, não é isso? Então vamos ver, é essa aqui, ó, ó lá o que eles passaram pra nós agora, pô, essa senha, essa é uma senha temporária, eu venho aqui, copio ela, vou voltar aqui pra dentro da, da minha, da nossa página que criamos agora, mando colar, e venho aqui e vou criar uma outra senha qualquer, ok galera? Vou criar uma senha qualquer. Qualquer, mas também não é tão pequena, né? Só um segundo. Beleza? Não vou clicar aqui pra ver se tá correto pra privar os meus dados, ok? Atualizar a senha, galera. Ele vai te dar uma mensagem de sucesso. Opa, ele deu que a senha que nós copiamos não está correta. Tá? Não sei porquê. Vamos tentar copiar de novo, às vezes ele faz isso, não aceita a cópia, tá galera? e aí você tem que colocar na mão realmente, tá bom? Vou tentar colar novamente. Vamos ver se ele vai aceitar, senão a gente vai colocar na mão. Aceitou. Veja como é loucura, tá bom? Senha mudada com sucesso. ou seja, se eu vier aqui, ó, numa página inicial, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Se eu vier aqui agora, no login do cliente, eu vou colocar o e-mail que você deu e que eu dei e agora eu vou colocar a senha que eu criei agora. Já não é mais a senha padrão. Então agora eu já entro nessa conta e ninguém mais entra. Ninguém mais está vendo o vídeo consegue entrar porque eu alterei a senha. Beleza? E é assim que você vai fazer com a tua conta também. Então a gente alterou a senha, beleza? Outra coisa. Tá? Detalhes da conta, galera, você já é onde nós estávamos, porém, vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Aqui, ó. Minha conta demo. My demo accounts. Tá? Minha conta demo. Na minha conta demo, se por um acaso não tivesse dado certo, tem vários lugares aqui dentro que você consegue abrir conta. E se você vier aqui, ó, você vai abrir outra conta demo. Olha aqui, escrito aqui, ó. Abrir nova demo meta 4. Não tem dificuldade. Você abre uma, duas, três, quatro, cinco contas demo. O que importa é você fazer backtest. Teste, treino, bastante, ok? Outro detalhe. Vamos lá. Vamos ver o que... Ah, tá. Download, vamos fazer o download do meta 4. Porque agora você tem a senha, concorda? Você tem login. Deixa eu ver. Não, esse login já era. Beleza. Vou até fechar essa aba, então. Agora, nós temos aqui, ó, o meta 4. Mas eu não tenho ele instalado no meu computador ainda. Onde eu coloco esses dados? Você vai colocar esses dados aqui, ó. Ó, entrei aqui, downloads, MetaTrader 4 para o Windows, MetaTrader 4 para Apple, para Android, para iPhone, enfim. Tá bom? Então, vem aqui, ó, mando baixar. Tá bom? Ele vai fazer aí, eu vou fazer com vocês, galera, só para mostrar um detalhe. Vou mandar baixar. Ok. Beleza, já dei, eu confirmei. Daqui a pouco ele vai começar a baixar aqui ao lado. Eu vou mandar abrir assim que ele terminar o download, já terminou. Vou mandar executar. Processo normal, galera. Processo normal. Tá? Ele abriu em outra tela minha, tá aqui, puxei aqui. Você não dá avançar agora. Você vem aqui, ó, configuração, tira aqui, ó, abrir o website MQL5, não precisa disso, tira isso, ok? E se você quiser mudar o nome da pasta, etc, você pode vir aqui, ó, e coloca o nome que você quiser. Isso é marketing, somente isso, e pronto, acabou. Não precisa ficar meta, 3, D4, isso é marketing, ok? Mas, se não, deixa do jeito que está. Só tira o clique do MQL5. Avançar. Esse cara agora, galera, ele vai estar instalando na nossa máquina a plataforma meta 4 da ICMarket. Tá bom? Então, logo, logo, ele vai acabar isso aí. E nós vamos mostrar como é que nós vamos usar aqueles dados de conta. Deixa eu já fazer um algo aqui, galera. Vou dividir minha tela em dois. concluir, ok? Ó, terminou. Beleza, parabéns. Vamos lá, concluir. O que ele vai abrir agora, Ronaldo, que eu mandei concluir? Ele vai abrir algo aqui, fica atento. Pode ficar atento que ele já vai abrir algo aí. Deixa eu trazer esse cara para o lado. Minha tela está dividida. guardando um pouquinho. Tá lento mesmo que eu tô vendo. Ó, viu? Tô com muita coisa aberta, vamos ver aqui. Galera, ele vai abrir o MetaTrader, porém, ele vai abrir esse aqui já é um que já tá aqui na máquina. vamos fazer o seguinte, tá? Ó, você vai clicar, ele já vai abrir a caixinha para você, tá? Você então tem duas opções também, tem outra opção legal também. Você pode vir aqui embaixo, estado de conexão, clica, login de conta de negociação. Ó a caixinha que ele vai abrir, tá vendo? Essa caixinha é aonde você vai pôr o quê? Os dados da conta, ó lá os dados da conta aqui ao lado, galera. Meta 4, o número do login, a senha e demo 2. Porém, esse é o jeito que eu fiz aqui embaixo. Porém, a outra maneira é por aqui, no navegador. Clica no navegador, tira a parte de moedas. Clica no navegador, ele abre aqui, conta, login de conta de negociação. Login de conta de negociação. Clico, ele vai abrir a mesma caixinha. E o que que você vai pôr nessa caixinha? Exatamente o que foi enviado pra nós. Então, vai ser 20 59 ok? 0151 e a senha? Vamos lá na senha. PSC T 07 tá bom? Beleza? E demo 2 já tá aí demo 2 ok? Olha a quantidade de opções que tem. Demo 1, demo 2 e demo 3. Conta live tem de 1 até 16. Tem outros tipos de servidores que já não vem ao caso pra nós ok? Então, demo 2 manda fazer login beleza tamo logado ok? Eu reparei que isso foi da outra conta vamos lá fazer outro login esse é o que eu falei pra vocês eu criei esse e-mail agora só pra isso mas é o mesmo processo galera olha, outro número que nós recebemos do outro e-mail 2590439 beleza? Vamos lá senha ELNJ30 login vamos ver se vai logar login galera show de bola tá aí ó ok? tá aí as duas contas uma que eu abri agora por um outro vídeo e essa que nós acabamos de abrir junto recebemos esse e-mail aqui ó tá bom? tá aberta a conta demo pessoal tá aberta a conta demo agora um outro detalhe vou fechar aqui o e-mail vou fechar aqui o e-mail vou fechar aqui o e-mail por exemplo se você agora que nós mudamos a senha né? pô qual que é o e-mail? o e-mail é o sniper né jdjr 2019 arroba gmail ponto com esse é o meu e-mail que eu abri agora junto com vocês uma conta criei esse e-mail somente pra isso agora eu vou colocar a senha vamos ver se deu certo já que eu mudei a senha lá no campo sniper beleza vamos ver se deu entrou galera tá aqui ó estamos dentro da conta novamente tá? a conta tá aí aguardando aí a... a... nós fazermos aí a... o que mais precisa então tem bastante coisas aí que você pode atualizando fazendo na tua conta tá bom? tem enfim tem uma uma gama muito grande abrir nova conta credenciais de plataforma enfim se a gente for falar de cada um aí vai demorar demais tá bom? detalhes da conta é onde a gente estava se eu clicar aqui ó abrir uma conta ao vivo abrir uma conta ao vivo significa que eu quero colocar dinheiro ok? tá? então aí eu vou fazer todo o processo são perguntas tranquilas também não tem segredo tá bom galera? tá? e aí vai começar a aumentar a tua barrinha de vermelha pra tela ficar verde 100% quando você criar a tua conta ao vivo você vai precisar fazer o depósito não é isso? então vem cá vamos lá pegar uma uma das barras que eu deixei aberta por exemplo olha só uma conta que eu já mandei né? aqui ó é vamos lá só um segundo perfil tá aqui documento aqui ó perfil documento eu criei uma conta ao vivo preenchi aquele campo aí começa a me abrir mais informações e campos dentro do site documento se eu for em documento galera olha aqui ó tá? se eu for em documento por enquanto ele ainda tá dentro pedindo pra eu preencher o campo então não é o caso agora certo? não vamos fazer isso agora tá? aí você vai preencher com teus dados tá? o que eu vou mostrar pra você mostrei pra você lá o campo de documento você vai ter que mandar aí o teu é o teu é tua CNH e teu comprovante de residência ok? deixa eu escolher uma das minhas contas aqui vamos ver se entra se assenta a salva correta entrou beleza maravilha como eu disse a minha conta tá bom? tá aqui alimentada uma conta real aqui ó tem 20 mil dólares aqui dentro e são contas arquivadas contas de agente que eu tenho essa conta eu acho que é uma das primeiras que eu abri beleza detalhes da conta detalhes da conta quando você enviar os documentos você vai ter isso aqui ó ou ele vai tá pendente ou ele vai tá aprovado ok? e a data o dia que foi aprovado tá bom? certo? tá? então beleza outro detalhe que eu queria pegar pra vocês pô Ronaldo deixa eu fechar isso aqui pra eu colocar depositar lá dentro da conta você tem tudo isso aqui galera pra escolher pra fazer depósito tá? tem muita opção tem bastante informação se precisar de mais informação entre em contato pelo chat pelo chat ok? escolha por exemplo escolher a Neteller eu venho aqui e coloco meu código de segurança o número da minha conta Neteller coloco a conta vai ter aqui todas as minhas contas e aqui eu vou colocar o valor 100 vírgula se eu quero 10 mil dólares eu vou colocar isso aqui 10 mil dólares se eu quero 20 mil dólares é isso aqui se eu quero mil dólares é isso aqui certo galera 100 vírgula porque eu falei de Neteller cuidado por onde você manda o dinheiro porque o caminho que você enviar é o caminho que também vai ter que voltar ok? o mesmo caminho que você enviar é também o caminho que você vai ter que trazer o dinheiro de volta atualmente eu tenho usado Neteller eu tenho muita facilidade de negociar com Neteller e pra mim tem sido uma excelente opção tá? mas você pode fazer direto pelo teu banco Caixa Econômica Bradesco Itaú etc casa de câmbio Advanced pergunte ao gerente porque às vezes tem problema com casa de câmbio ok? por questões de Swift e IBAN tá? então evite usar a casa de câmbio pra enviar dinheiro pra IC Market tem algumas corretoras que aceitam com bastante facilidade mas a IC Market é tão rígida tão rígida que ela tem algumas ressalvas com casa de câmbio então evite a casa de câmbio faça pelo banco o seu banco faça pelo transferência internacional faça pelo teu banco local faça pela Neteller que é o que eu mais hoje em dia tenho usado ok? enfim tá? e a taxa é totalmente grátis também da Neteller não tem problema e é instantâneo se eu pedir aqui 20 mil dólares agora ele vai dentro da minha conta Neteller pega 20 mil dólares e traz pra dentro da nossa conta aqui se eu pedir a retirada é... aqui ó levantar fundos de depósito levantar fundos significa ao contrário de depositar aqui eu quero retirar ok? aí eu vou escolher aqui ó pra retirar ó Neteller já que eu enviei pra dentro da corretora pela Neteller eu tenho que tirar pela Neteller tá bom? pelo menos o primeiro aporte depois do primeiro aporte aí eu tenho outras opções isso aí é caso pra frente agora eu coloquei aqui escolhi a Neteller o meu número de Neteller eu gostaria de retirar 20 mil ok? e eu escolho da onde eu quero tirar bom, a conta que tá com 20 mil é exatamente essa se eu mandar retirar agora é... em pouco em pouquíssimo tempo vou mandar tirar rapaz rapaziada depois como não tem taxa nenhuma eu mando retirar depois eu mando voltar é... gostaria de continuar? sim, eu quero olha o que aconteceu ele já tá processando o meu pedido tá aqui ó eu fiz um pedido agora pelo horário deles lá da minha conta MetaTrader 4666108 Neteller pedi pra tirar por Neteller 20 mil dólares montante e restante 20 mil dólares e o status está em processamento ok? então logo logo ele vai aí tá confirmando essa retirada e aí vai estar dentro da minha Neteller ok galera? tá bom? acredito que não tem mais nada pra gente falar a respeito disso agora foi bastante coisa né? nós já fizemos aí o... nós já fizemos aí sobre a... sobre a conta né? sobre o Meta mesmo tá bom? então galera é isso tá bom? fiquem junto